Você no comando da sua vida, descubra uma estrutura simples de cinco etapas capaz de alcançar o controle emocional e construir relacionamentos positivos com as pessoas e com a vida. Não se engane, ter resultados positivos na vida não é tão fácil como parece. Porém, se você tiver acesso a estruturas, modelos, processos, sistemática e entender conceitos de estratégia emocional, independente do seu nível de conhecimento atual no assunto, acredite, você consegue. Mesmo que você tenha feito muitas tentativas, quebrado a cabeça e ainda não conseguiu se tornar confiante o suficiente para assumir suas vontades e concluir na prática seus projetos, mesmo que você tenha pouca criatividade ou conhecimento pequeno sobre o comportamento humano e não faça a mínima ideia do que deve fazer para ter resultados melhores em seus relacionamentos, ou ainda, se você entende de aspectos psicológicos e comportamentais, mas quer aumentar seus resultados e ter maior desempenho na vida, na família, no trabalho ou no setor que for prioritário neste momento, então você não pode mais ignorar. Seu comportamento e sua comunicação têm sido fracos e utilizar sempre as mesmas estratégias de relacionamento é um problema grave e pode estar destruindo a sua vida emocional. Olá, eu sou Romulo Biosa, especialista em educação emocional, médico-psiquiatra e psicoterapeuta e há mais de 30 anos oriento a jornada de transformação na vida de adultos, casais, famílias e jovens. Nesse período, foram mais de 3 milhões de reais investidos em especializações, cursos e, literalmente, mais de 100 mil horas de orientação terapêutica. Isso me levou a criar condições técnicas, estruturas, modelos e estratégias baseadas em neurociência, comunicação positiva, ressignificando crenças em um ambiente que acolha um número cada vez maior de pessoas. E tudo isso você finalmente terá acesso através de material compilado, elaborado e ensinado de forma simples e prática naquilo que chamei comunidade Você no Comando da Sua Vida. Descubra, então, essas estratégias e essas etapas agora no nosso slide a seguir, onde você vê as 5 etapas do Você no Comando da Sua Vida que expressam a nossa metodologia. O autoconhecimento, onde você vai dominar todos os aspectos da educação emocional, seus sentimentos, pensamentos, estados emocionais, saldo emocional positivo. A sua evolução no perfil Comando da Sua Vida, a evolução no perfil emocional. A ação correta, a partir da identificação dos seus limites e do seu posicionamento na vida, o roteiro certo para atingir os seus propósitos e os resultados transformadores, que logo nos primeiros 30 dias você vai perceber. Bom, imagine-se capaz de restaurar seu comportamento, aprimorar sua comunicação, fazendo com que alcancem equilíbrio em todos os setores da sua vida. Veja no gráfico abaixo, que é o gráfico do sucesso na vida, após algumas técnicas aplicadas, as pessoas que se submeteram ao Você no Comando da Sua Vida começam a melhorar no profissional, no emocional, nos relacionamentos e em todos os outros departamentos. Indo até 50% de alcance, de melhora, depois 85% e estabilizando em 80% de evolução no perfil em todos esses departamentos. É exatamente isso que eu faço. Para ser bem específico, eu levo apenas 30 dias para conseguir esse resultado usando as técnicas avançadas Você no Comando da Sua Vida. Vamos fazer uma conta simples. Como seria se você tivesse acesso agora à comunidade? Você realiza seu acesso e aprende esse conjunto de técnicas, que eu vou te explicar. Você copia e cola na sua vida. E, bum, acontece uma elevação no seu perfil emocional. E você entra no gráfico do sucesso na vida em apenas 30 dias, com uma média diária de R$ 2,00. Mas você alinha a sua vida emocional e entra nesse gráfico. É o alinhamento emocional nos primeiros 30 dias. Bom, provavelmente você pode estar se perguntando agora, será que o Dr. Romulo tem a ensinar? Gera tanto resultado mesmo? Bom, eu não estou afirmando que você irá conseguir gerar total equilíbrio e transformar 100% a sua vida em 30 dias. Muito menos prometendo uma fórmula mágica que irá fazer com que a sua vida mude da noite para o dia. Mas eu tenho acompanhado de perto centenas de pessoas, famílias e casais. E 99% das vezes que a Você no Comando da Sua Vida é aplicada, o resultado ele veio. Dá uma olhada no antes e depois dos resultados de um dos meus alunos, após ele assumir o programa Você no Comando da Sua Vida, nesse gráfico de evolução emocional. Você percebe os ganhos emocionais antes de aplicar a técnica e após aplicar as técnicas, Você no Comando da Sua Vida. No autoconhecimento, evolui na evolução do perfil emocional, o jeito de lidar com as suas emoções, na ação correta, os roteiros certos para atingir os seus resultados e os resultados transformadores. Nesse gráfico acima, eu te mostrei os resultados de aplicação para relacionamentos a cada 30 dias. Mas a metodologia Você no Comando da Sua Vida vai funcionar para qualquer departamento onde você quiser ter resultados positivos. Observe, então, os depoimentos. Esses depoimentos, eles dizem respeito à transformação dessas pessoas. Veja como todos os nossos alunos, Sandra, Beatriz, Cristiano, Carla, Otávio, Ana Tereza, Isabela, que enviaram depoimentos voluntariamente e dizem, então, o quanto transformaram as suas vidas de uma forma específica, ressignificando seus relacionamentos com filhos, começando a desenvolver a capacidade de controle do próprio comportamento, no nervosismo, na ansiedade, no controle do foco, na determinação de ir até o final dos seus propósitos, nos estudos, no trabalho. Enfim, não é brincadeira, não é milagre, não é achismo. E não é uma teoria. Você sabe que meu compromisso é trazer somente o que já foi testado e comprovado nesses 30 anos de experiência como terapeuta e como mentor. Romulo, você pode me perguntar, e se eu não tiver nenhum conhecimento, tiver conhecimento zero em elemento emocional, será que eu vou conseguir também? Bom, eu vou te contar um pouco da minha história. Eu não nasci em berço de ouro. E eu consegui. Eu fazia faculdade com bolsa de estudos e, como todo mundo, sonhava em ter uma vida melhor, trabalhava como jovem voluntário em asilos de idosos a partir do quinto ano de medicina. Esse era eu naquela época, criando pouco e vivendo em um bairro de periferia do Rio de Janeiro. Para mim, o caminho da direção de sucesso nunca foi tão simples. Eu trabalhava, estudava, dormia à tarde, esforçava e minha evolução pessoal, profissional e, principalmente, financeira, parecia mínima. Fazia o sistema de medicina e me preparava para ser neurocirurgião. Amava a anatomia e era um verdadeiro rato de anatômico. Vivia em plantões de UTI, mas, em determinado momento, me visualizei muito distante daquilo tudo e entrei numa crise existencial. Simplesmente não me via cirurgião, mas não sabia que caminho pegar. Foi quando tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu larguei a neurocirurgia e entrei de cabeça no mundo das emoções e me tornei com muito esforço e determinação. Médico, psiquiatra, psicoterapeuta, professor, supervisor didático e criador de conteúdo digital em educação emocional. Hoje vivo um estilo de vida incrível e equilibrado. Obviamente, sempre quero aprender, evoluir e ir para o próximo nível. Mas, veja bem, é muito prazeroso resgatar vidas. E ver alguém sorrindo, acreditando em sua força pessoal e na sua força de transformação, essa é uma experiência que demanda dedicação, esforço e entrega a máximos. Ser mentor, terapeuta e médico é como fazer parte da família das pessoas que eu acompanho. E hoje a sensação é de pertencimento total da família universal e esse, com certeza, é o meu maior ganho pessoal. E tudo isso me permite viver com tranquilidade financeira ao lado de quem amo, como você vê aí nessa foto, nesse painel fantástico. Dedico grande parte do meu sucesso hoje ao equilíbrio que desenvolvi no comando da minha vida emocional. E a verdade precisa ser dita. Sem um bom orientador, sem um bom mentor, o caminho para o sucesso é extremamente complicado, principalmente se estamos falando da sua vida e dos seus resultados. Eu não sei, sinceramente, em qual nível de resultado você quer chegar. mas espero que você encurte seu caminho através da você no comando da sua vida. Espero que você pegue esse atalho seguro, firme, com roteiro certo e não percorra mais um caminho longo. Bom, agora deixa eu te explicar em detalhes tudo o que você vai aprender na comando da sua vida e a nossa metodologia. Você passar por cinco módulos ciclicamente durante os doze meses. O módulo um, autoconhecimento, você vai entender tudo a respeito de principais sentimentos, estados emocionais, padrão mental, saldo emocional na sua vida, útil e tóxico. É um modelo inteiro onde você é guiado a entender como usufruir positivamente seus sentimentos e dominar os estados emocionais tóxicos na prática, gerando um saldo emocional positivo em sua vida, nos relacionamentos com quem você ama e também em seus propósitos pessoais profissionais através de exercícios de educação emocional. Sem educação emocional não existe controle emocional. O módulo dois, você vai evoluir no seu perfil emocional, descobrindo como usar esses sentimentos para viver com prosperidade abundantemente. Ser quem você pode ser agora significa não fugir dos sentimentos e você vai aprender a não fugir mais aqui na você, no comando da sua vida, despertando e desenvolvendo novas tecnologias emocionais nos campos do pensamento, sentimento e comportamento que vão te ajudar a elevar o nível do comando da sua vida. Módulo três é a ação correta que você vai aprender a desenvolver a partir dos seus limites e posicionamentos na vida, aprendendo a aceitar suas verdades emocionais e dominar todas as circunstâncias íntimas, aprendendo a treinar as mudanças necessárias, crescendo com suas falhas, vulnerabilidades, aprimorando-se a partir de pontos de vista realistas e isso vai desenvolver em você uma estratégia de inteligência emocional muito poderosa rumo ao sucesso pessoal e nos seus relacionamentos. São os métodos que você vai validar na prática, testando e aprimorando esses métodos na você, no comando da sua vida. O módulo quatro é a sua jornada e o seu roteiro que você vai desenvolver. Veja, é tudo uma sequência que você vai desenvolver mês a mês, ciclicamente, e você vai se libertar dessa espécie de caixinha de vidro que você vive meio que se escondendo para que você pertença a uma vida rica que você merece. Como passo a passo você vai aceitar suas verdades íntimas e a coragem virar o seu encontro como uma semente que precisa do estímulo certo para desenvolver a confiança e a ressignificação da sua identidade. É uma jornada que precisa de um roteiro estruturado por significados emocionais renovados, estratégias positivas e uma agenda de atividades programadas que nós vamos construir juntos. O módulo 5 são os resultados transformadores. Veja aqui, aprendendo a quebrar as correntes do passado que te apresentam no passado, você vai alcançar resultados transformadores no presente, tendo uma mente com pensamentos maravilhosamente novos e confiantes. Isso você vai conquistar na você no comando da sua vida. Estar num vício emocional de ligar-se ao passado é algo que você nem percebe. E aqui você vai se desintoxicar dos sentimentos e pensamentos inúteis e tóxicos, transformando a sua vida positivamente. Todas as etapas da metodologia você no comando da sua vida estão focadas nesse propósito maior, o seu resultado, as suas transformações positivas. Aqui, você ressignifica seus sentimentos, padrões mentais e aprende a melhorar seus resultados em todos os setores da sua vida. Bom, não paramos por aqui, tá? Agora eu vou te mostrar os bônus, olha só, você tem bônus a receber ao entrar na você no comando da sua vida, são bônus especiais, são três bônus. O primeiro bônus, conforme você vê, é o bônus integrando o corpo e mente, é o manual e guia do seu GPS interno, são aquilo que eu chamo de os cinco passos de ouro para você despertar a sua mente consciente e instalar um GPS, um mapa interno, para que você entre no seu mundo emocional sem medo e descubra caminhos facilitadores, desbloqueando o medo, desbloqueando a raiva, desbloqueando a frustração, desbloqueando a tristeza que você não vem dominando, infelizmente, durante a sua vida. E aqui no comando da sua vida, você vai despertar esse guia interno através desses cinco passos de ouro no e-book Integrando o Corpo e Mente. Só esse e-book, só esse livro, já pagaria o curso. Bônus 2 é o e-book Como Conquistar o Equilíbrio Emocional e Construir Associações Positivas na Sua Vida. Você vai identificar e entender os sentimentos neste livro muito profundo, muito claro, muito conciso, como utilizar os sentimentos a seu favor e dar os primeiros passos para se desintoxicar das marcas emocionais e nele você vai ter dois exercícios, tá? A técnica da consciência emocional atual e a métrica dos sentimentos, que é uma inovação que eu trago para você, ok? Esse livro, ele realmente é um livro que eu amo de paixão, porque ele traz, além de trazer essas novidades, ele traz uma clareza mental no entendimento dos seus próprios sentimentos, ok? E o bônus 3 é uma mentoria individual comigo, somente para os 50 primeiros que adentrarem na comunidade. Nessa super mentoria, você vai ter o seu perfil emocional avaliado por mim e vou te preparar para os primeiros passos no Você Não Comanda na Sua Vida, facilitando esse processo inicial dos 30 dias e toda a sequência. Por quais razões você então deveria entrar na comunidade? Inúmeras razões. Primeiro que você vai ter acesso o ano inteiro, são 12 meses de acesso. Logo no primeiro mês você vai ter um alinhamento do teu perfil emocional, do teu capacidade emocional, através da análise dos perfis comportamental, sentimental e do padrão mental. Só essas análises, se você fosse fazer fora, você gastaria em torno de R$ 1.600 a R$ 2.000. Isso vai ajudar você a identificar logo no início, nos primeiros dias, o seu estado emocional atual e vai te ajudar a construir seus propósitos através de metas claras, utilizando os exercícios da metodologia. Isso vai te direcionar para a construção do seu roteiro GPS interno, alcançando então mais facilmente seus objetivos. Você vai assistir mais de 50 vídeo-aulas gravadas, direcionadas para o seu perfil. Novo perfil, não o perfil antigo. E você vai participar numa situação inestimável de aulas ao vivo comigo, de duas horas de duração semanalmente. Então você vai ter 96 horas de aulas ao vivo comigo, especialmente para você e para todos que estiverem ali na nossa comunidade. Essas aulas serão gravadas. Se você não conseguir assistir no horário determinado, você pode assistir depois, se você não vai perder, claro que é importante que você participe, mas se não der, não tem problema, você vai ter acesso novamente. Isso é um valor inestimável, você vai poder trocar suas dúvidas, tirar as dúvidas, conversar com o pessoal do suporte e ter um direcionamento correto para que você alcance seus objetivos. E o acesso é durante 12 meses. Você quer participar, porque eu sei que você fica empurrando com a barriga as suas questões, achando que você vai se resolver sozinho, mas daqui a pouco explode tudo e quando você menos espera, você fica mal. Você acredita que sentimento muitas vezes é coisa que não precisa muito avaliar ou gerenciar, que é coisa de gente fraca e vive uma ilusão de que não vai sofrer por causa dos sentimentos, mas é pego de calça curta. Você guarda as alegrias e tristezas e raivas e frustrações com medo de ser julgado, não compartilha, se condenando a não viver em autoaceitação e prosperidade. É para você a comunidade. Você vive em uma miséria emocional e escassez, tirando tudo de que é bom na sua vida. Você acaba não indo na direção daquilo que é bom porque não acredita em si mesmo. Vive amortecido em suas emoções como se fosse um zumbi em uma caixinha de vidro e evita vivenciar e compartilhar seus sentimentos, seus relacionamentos, fica apartado da vida. Vive uma situação crônica de insatisfação, sempre tentando alterar o passado com a ilusão de que o presente poderia ser melhor. Você vive deixando para depois seus projetos e acaba desistindo e se sabotando. Intimamente, pensa que não é tão merecedor e duvida de si mesmo e de sua capacidade de agir positivamente. A comunidade é para você que vive isso. Ela é uma jornada pessoal, intransferível, que vai ampliar sua capacidade de convivência emocional e social. você vai interagir com pessoas que acreditam e que agem perseverantemente e melhorar a cada dia sem as influências tóxicas que estão presentes em suas redes sociais. Agora vamos recapitular tudo o que você irá receber ao realizar sua inscrição na comunidade. Agora é a sua vez. Preste atenção. Eu vou falar tudo o que você vai receber ao realizar essa inscrição. A comunidade Você Não Coma Na Sua Vida tem um custo de R$ 797,00, como você vê aí. Você não vai pagar esse valor. O manual e guia do seu GPS interno R$ 97,00. Corta isso. O e-book Como Conquistar Equilíbrio Emocional e Construir As Númeras Positivas corta isso. E a mentoria individual somente para os 50 primeiros R$ 750,00. O valor somado de todos os bônus mais a comunidade deveria custar R$ 1.741,00. Mas, por estarmos aqui juntos acompanhando esse lançamento dessa turma da comunidade Você Não Coma Na Sua Vida eu vou fazer uma condição muito especial para você. Tudo isso por R$ 12,49,70 ou R$ 497,00 à vista. Bom, agora é com você. Eu costumo dizer o seguinte, você tem três opções agora. Primeira opção, ou você larga tudo, pega tudo isso que eu te dei aqui e conversamos e joga fora. Esquece. Esquece. Segunda opção, tente fazer tudo isso sozinho. Tente trabalhar dessa forma e buscar se melhorar, buscar o melhor, mudar o seu emocional. Tente fazer sozinho. Você pode, faça assim, vai ser muito mais difícil, vai demorar muito mais, talvez você se perca no caminho. A opção um, que é deixar para lá, é igual você assumir que está tudo bem e que você vai continuar tendo essa vida que você tem, com problemas emocionais, com dificuldades de comportamento, de relacionamento, relacionamentos não positivos, relacionamentos ruins e desempenho e resultados ruins também na sua vida profissional e na vida como um todo. O segundo, a segunda opção, é tentar fazer e correr o risco de se perder. E a terceira opção é vir para a comunidade. Deixar que eu dê a mão para você, dê a mão para mim, venha para a comunidade, deixa eu te ajudar. Você vai gastar menos de 1,36 reais ao dia. O que você faria com 1,36 reais ao dia durante o ano? Pense, reflita e venha para a comunidade. Eu espero você aqui, espero que você aperte o botão, sim, eu quero comandar a minha vida e assuma a terceira opção. Entre para a comunidade, eu te espero aqui desse outro lado e esperamos de uma forma amorosa, carinhosa, venha, venha para a comunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.